E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, hoje aqui é o curso de guitarra online, deixa eu me ajeitar aqui É o seguinte, hoje eu vou fazer um tutorial da música Have You Ever See The Rain Da famosa banda Creedence, 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 Revival, enfim E são acordes simples, os acordes da música são Lá menor, Fá, Dó e Sol e um Dó com sétimo Tá legal? E tem os famosos riffs lá que eu vou explicar Então tem esses aqui, eu fiz meio rapidinho, enfim, só pra dar uma prévia aqui pra vocês E eu vou explicar como é que vai funcionar isso daqui, como tu pode pensar de forma simples E a batida, bem simplinha, é uma música fácil pra quem tá começando E pra quem já toca pode pensar de outra forma em algumas outras coisas, enfim Mas se inscreve no canal, tá legal? Falta pouquíssimo aí Coisa de 5 pessoas pro canal chegar a 10 mil inscritos Então vamos lá, corre aí pra gente poder fazer logo esse sorteio daquele pedalzinho Chegando a 10 mil, a gente vai aqui fazer um evento bacana pra gente poder fazer o sorteio do pedal E também te peço pra conhecer o curso de guitarra online, o curso que tem suporte do professor E que eu tô o tempo inteiro ali perto dos alunos tirando dúvidas Hoje eu mesmo ajudei vários alunos com várias dúvidas, né? Sobre pedal, sobre pedaleira, sobre ampli, sobre guitarra, sobre harmonia, sobre técnicas, enfim E por aí vai Mas é melhor ouvir da boca do meu aluno pra entender como é que funciona o curso de guitarra online Então vou trazer aqui o Fábio, que é lá de Niterói, lá do Rio de Janeiro Então fala aí, Fábio Fala aí pessoal, meu nome é Fábio Oliveira Tô aqui pra falar do curso de guitarra online do professor Daniel Sherman Eu tô aqui pra dar o meu depoimento, que eu já toco há algum tempo E procurava aí na internet, sempre procurei na internet aí várias videoaulas pra fazer E isso me prejudicou muito, porque eu pulava muita etapa, né? E isso me prejudicou muito E foi até que eu achei na internet aí o curso de guitarra online do professor Daniel Sherman No qual tem me ajudado muito Ele frisa muito, o Daniel Sherman, ele frisa muito Da gente aprender bem, bem, mas bem mesmo A base da guitarra, né? Porque através da base A gente pode conseguir fazer coisas mais complicadas Mas se a gente não conhecer, no mínimo, a base A gente não consegue fazer nada, né? Outra coisa importante aí do curso de guitarra online do professor Daniel Sherman A assistência que ele dá, né? O suporte que ele dá, né? A gente tem uma dúvida, eu entro em contato direto com ele pelo zap, né? E na mesma hora ele responde Na mesma hora Ele faz um vídeo na hora E envia pra gente A respeito daquela dúvida que a gente tinha Ele faz na hora o vídeo Você manda a sua dúvida pra ele Ele faz na hora o vídeo e manda E às vezes ele manda também lá pro grupo fechado dos alunos do guitarra online Porque às vezes a dúvida de um Pode ser a dúvida do outro, né? Então, todo mundo vê aquilo ali E é importante E eu gosto muito por causa disso O professor Daniel Sherman está sempre presente Tudo que você pergunta Todas as dúvidas que você tem Ele tira Então, tem me ajudado muito Como eu não tenho muito tempo Pra estar fazendo aula presencial, no caso, né? Eu trabalho muito E às vezes chego tarde em casa Então, esse curso de guitarra online Eu posso fazer ele a qualquer hora E eu faço o meu horário Eu faço o meu tempo Estudo a hora que eu quiser O dia que eu quiser, né? E sempre tendo a orientação do professor Tá ok, galera? É por isso que eu recomendo o curso de guitarra online Valeu? Muito obrigado, Fábio Eu acho que eu falei errado Acho que a cidade dele não é Niterói Mas ele é lá do estado do Rio de Janeiro Eu não lembro qual é a cidade que ele mora Mas se eu não me engano é Niterói, enfim Mas não tem problema Muito obrigado, Fábio, pelas palavras Por fazer parte desse time E obrigado por indicar o curso também pra galera Então, vamos lá Have You Ever See The Rain É o seguinte Ela já começa aqui, ó Aí depois E aí começa a música Posso fazer isso aqui, né? Tá? Aí depois a gente vai fazer Então fica... Repete isso aqui A primeira parte inteira da música, né? Na mesma sequência, né? E que é Dó Aí depois faz um Dó Com baixo no Mi, ó Não vou tocar a primeira corda Só isso aqui, ó E depois uma pestana aqui na quinta casa Sete uma casa aqui E a pestana na quinta casa Ai, não, ai, não, ai, sol E aí normalmente, não no começo, não acho Normalmente ele faz isso aqui, ó Então, ó Então, ó Pá, si, lá, sol, sol, dó Dó, si, lá, sol, sol, dó Simplinho, né? Aí quando ele vai pro refrão Ele vai fazer isso aqui, ó Um Dó com sétima Só isso, né? E aí depois ele vai pro fá Aí ele faz uma quedinha bem interessante Que já é bem batida No meio das músicas em geral, né? Que é Então, Dó Sol com baixo no Si A menor Sol Fá Aí de novo o riff A batida é muito simples Tá legal? Que é isso aqui, ó Isso aqui eu ensino dentro do curso de guitarra online Esses acordes também que eu tô fazendo aqui Eu ensino no curso de guitarra online Tá legal? E depois tem o último riff Quando termina a música, né? Logo no começo da música Na introdução faz isso aqui E é simplesmente isso aqui, ó Lá, 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 sol, mi, mi, sol, dó Lá, 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 sol, mi, mi, sol, dó Lá, 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 sol, vi, mi, sol, dó Lá, sol, mi, mi, sol, dó Simplinho mesmo, tá? Então ela não tem nada demais Ela é basicamente isso daqui Então as partes da música são essas Aí se é iniciante Faz só uma batida e conta quatro Um, dois, três, 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 quatro Aí faz isso aqui Tá legal? Agora, uma outra guitarra Poderia caminhar mais aqui Pra essa outra região, ó Cumprimenta a guitarra daqui, ó Pode fazer aqui o Lá menor aqui E o Dó, o Sol de novo aqui Aí, então Aqui, pode fazer esse Sol com baixo no Si também Perdão Aí, só que aqui é uma guitarra que faz Aí pode até fazer É... por exemplo Enfim Dá pra fazer uma dobradinha ali Mas a música é muito simples Ela é isso daqui Não tem muito segredo Ela não tem um solo É... como tem na maioria das músicas Mas ela é um clássico, né E ela é legal de escutar Querendo ou não Ela é bacana de escutar Não é à toa que ela tá aí Até hoje é tocada E muito tocada, né Então é isso aí, gente Muito simples Não tem segredo E espero que tenham gostado E... É isso aí Assina o canal Se inscreve no canal E também ativa o sininho de notificações E conhece o curso de guitarra online O link tá aqui na descrição E espero que tenham gostado desse tutorial aqui Um abraço E até o próximo vídeo